E hoje eu vou ensinar a fazer panna cotta. Estão curiosos? Então aproveita e se inscreve no canal para acompanhar essa e outras delícias que eu vou preparar por aqui. Então vou te falar quais são os ingredientes. Temos creme de leite, açúcar, baunilha. Isso aqui é pasta de baunilha, pode ser essência de baunilha. A receita leva três folhas de gelatina sem sabor. E como a gente vai hidratar a gelatina? Com água gelada. Eu escolhi no mercado umas frutas vermelhas muito bonitas. As que eu tenho aqui são morangos e mirtílios. E suco de limão para ajudar as frutas a soltarem mais do seu suco. Então vamos colocar meio litro de creme de leite fresco numa panela. Panna cotta quer ser creme cozido. E é exatamente isso, é um creme de leite perfumado com baunilha. Pode ser perfumado também com a pele do limão, da laranja, com canela, com café, com um monte de coisas. Essa aqui é de baunilha. E que é reduzido um pouco, não muito, o suficiente para dissolver o açúcar que leva à receita. Então temos creme de leite, açúcar, baunilha. Isso aqui é pasta de baunilha, pode ser essência de baunilha. Eu vou misturar esses três ingredientes, levar ao fogo. E uma vez que ferver, cozinhar por três minutos, apenas para derreter o açúcar. Enquanto o creme chega ao ponto de ferver, olha só. A melhor gelatina para fazer panna cotta é a folha de gelatina, e não aquele pozinho. A receita leva três folhas de gelatina sem sabor. E como a gente vai hidratar a gelatina? Com água gelada, muito fria mesmo. Vou colocar as folhas aqui dentro. E o tempo que o creme de leite ferve e cozinha por três minutos é o tempo que a gelatina hidrata. A panna cotta é uma sobremesa leve. E é uma sobremesa muito elegante e com sabores muito neutros. Então você pode servirla com infinitas coisas e ir mudando a cara dela. Olha como a gelatina, ela hidratada, já fica molinha. Quando ferve o creme de leite, toma cuidado. Ela começa a subir, subir. Tem que ficar de olho mesmo, senão vira um desastre. Agora que ela está quente, já ferveu, desliguei o fogo. Eu vou pegar as folhas de gelatina, tirar um pouco o excesso de água. Colocar aqui dentro, uma por uma. Misturar para dissolver com a colher. Nós vamos olhar para ver se as folhas sumiram. Eu vou deixar um minuto, esfriar um pouco, perder o calor assim, exagerado. E vou escolher as forminhas, onde você quer colocar a panna cotta. E uma coisa que eu gosto de fazer com a panna cotta também é servi-la de colher. Então dá para fazer ela de uma forma maior e ir pegando colheradas de panna cotta. E agora é muito fácil. Eu só colocar nas forminhas e levar para a geladeira por pelo menos cinco horas. E melhor ainda de um dia para o outro. Eu escolhi no mercado umas frutas vermelhas muito bonitas. As que eu tenho aqui são morangos e mirtílios. Eu vou fazer uma salada de morangos com mirtílios, um pouquinho de açúcar, muito pouco, e suco de limão para ajudar as frutas a soltarem mais do seu suco. E aí, ó, quando eu falo pouco açúcar, é pouco açúcar mesmo. É tipo uma pitada de açúcar com a ponta dos dedos, né? Para pôr açúcar, porque as frutas já são doces. Um pouco de suco de limão, mas se você estiver assim mais atrevido, pode ser conhaque, pode ser cachaça, pode ser vinho branco, pode ser suco de laranja. Essa panna cotta ficou de um dia para o outro na geladeira. Para não ficar dura, mas ao mesmo tempo se sustentar, essa quantidade de gelatina é perfeita. E você vai ver que mesmo ela se mexe um pouco. Isso que garante que você tenha uma panna cotta super cremosa, e não uma onde parece que você está mordendo uma gelatina. Se você quiser tirá-la da forminha, a gente passa uma faquita. E aí faz um suspense enorme, ela vai cair, mas ela trabalha. Aí, o que a gente faz? Faz assim. Liga a boca do fogão, passa lá um segundo para a boca do fogão rapidinho. Passa a faca de novo. Está vindo. É muita emoção. Foi. Uma boa panna cotta tem que fazer assim, ó. E ao mesmo tempo, permanecer unida. Mas essa é a textura da panna cotta. A gente põe as panna cotta. E também dá para servir uma colherada de panna cotta. Não precisamos dessa panna cotona. Se o jantar tiver sido muito farto, a gente faz uma versão mais tímida. E é isso. Tá na cotta. Tá na cotta.